Olá, bom dia! São 9 horas e 55 minutos. O Boletim Tempo Manhã desta segunda-feira já está no ar. Nesse domingo, um grupo de adolescentes foi apreendido depois de fazer arrastão na Ponta Negra, a zona oeste da capital. Os detalhes com o repórter Diego Cativo. É isso mesmo, um grupo de 15 adolescentes realizou um arrastão na manhã deste domingo na Ponta Negra, zona oeste de Manaus. Um grupo formado por adolescentes com idades entre 15 e 17 anos levou celulares, pulseiras e cordões dos frequentadores da praia. Policiais da 19ª SICOM apreenderam oito deles que foram levados para a Delegacia Especializada de Apuração em Atos Infracionais. Segundo a Polícia Militar, os adolescentes saíram da praia em direção à Avenida Coronel Teixeira e no caminho foram realizando as abordagens. E quando perceberam a presença da polícia, o grupo fugiu correndo e entrando em ônibus. Eu volto com você aí no estúdio. Dois acidentes de trânsito foram registrados em Manaus no domingo. Duas pessoas morreram e uma ficou ferida. Confira no Giro de Notícias. Reinaldo Ribeiro da Silva foi morto a pauladas por três homens enquanto trabalhava no Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. Segundo a polícia, a vítima era pedreiro, mas à noite e madrugada fazia serviços de mototáxi. O mototaxista morreu no local e os criminosos fugiram. Pertences da vítima não foram levados pelos criminosos, que deixaram para trás um celular, dinheiro e a motocicleta. Segundo a polícia, as câmeras de segurança próximas ao local do crime vão ajudar na investigação. E uma passageira de mototáxi morreu durante a colisão com o ônibus no conjunto Nova Floresta Tancredo Neves. Segundo o motorista do coletivo, o mototaxista não parou em um cruzamento e passou na frente do ônibus em alta velocidade. A vítima, identificada como Silvane Vieira da Silva, morreu no local do acidente. O mototaxista ficou ferido e foi encaminhado ao hospital e pronto-socorro, o doutor Platão Araújo. Outro acidente neste domingo foi na Avenida Torquato Tapajós. Radisson Mendonça de Melo morreu após capotar o carro que conduzia na Avenida Torquato Tapajós no bairro de Flores, na zona norte de Manaus. O motorista, que estava sozinho no veículo, trafegava no sentido centro-bairro quando colidiu contra um canteiro que dá acesso a uma rua. Ele perdeu o controle da direção e capotou na pista. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. O trio envolvido com o tráfico de drogas é preso em Parintins. As informações com Tadeu de Souza. Foram transferidos agora há pouco aqui da carceragem da 3ª Delegacia Interativa de Parintins, Fred, o Ilha de Castro, 26 anos, Mayara Martins da Silva, 22 anos e Josinaldo de Souza Barros, 21 anos. Eles foram presos, acusados de tráfico de drogas. A polícia chegou ao trio depois de prender Fredson, que informou onde havia comprado uma porção de droga. Em poder do trio, a polícia encontrou droga, uma quantia de dinheiro e quatro munições intactas calibre .38. A guarnição da polícia militar que efetua a prisão era comandada pelo sargento Oriente. Fred, o Ilha de Castro, Mayara Martins da Silva e Josinaldo de Souza Barros estão agora à disposição da justiça. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Os suspeitos foram encaminhados para o presídio do município de Parintins. 23 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos na manhã deste domingo em Tonantins, durante a operação Rio Solimões Seguro 6. Dois homens foram detidos, entre eles um adolescente de 17 anos. Segundo a polícia, a equipe estava em uma balsa no porto do município, quando observaram o comportamento suspeito de dois homens que chegavam em um barco a motor. A droga estava escondida em duas bolsas. Os dois suspeitos foram encaminhados à delegacia de Tonantins. Mesmo com as festas de fim de ano, tem gente que não para os estudos e não larga os livros. Isso porque a prova da OAB é agora em janeiro. Enquanto uns estão curtindo a folga, outros estão assim, estudando. É fita vermelha, amarela, azul, o livro está todo colorido. Isso tudo faz parte de uma preparação de pelo menos seis meses que Miriam vem fazendo para passar na prova da OAB. No curso todos os dias e fora do curso ainda estudando em casa direto. Então foi muito tenso. A procura pelos cursinhos preparatórios nesse fim de ano aumentou. Isso porque a segunda fase da prova da OAB já acontece no dia 17 de janeiro. A procura é grande. Quem passou para a segunda fase tem um intervalo curto de preparação. Então especificamente para esse aluno não tem muito feriado, não tem Natal, não tem Réveillon. Ele tem que estudar. Um preparatório não sai a menos de mil reais. E olha, nesse tempo de presentear, o estudo fica em primeiro lugar. Então você abre mão até de um presente para que você queria dar para alguém, porque o curso não é barato, os livros não são baratos. E você, para se preparar, você tem que fazer um investimento. Aqui nesse cursinho, no centro da cidade, são aproximadamente 50 pessoas. Já nesse outro, são bem mais, 200. É uma preparação intensa, então requer muita preparação intelectual, física e espiritual. E se você perguntar onde vai passar o Réveillon, olha a resposta. Aqui, vamos passar aqui. Com a sessão da noite, claro, né? Mas a gente chega aqui de manhã, tem aula até às duas da tarde, e aí a gente corre para casa, come e depois volta a estudar de novo. E olha isso, um esporte praticado em meio à natureza, veio parar na área urbana de Manaus, o rapel. Avenida Darcy Vargas, 50 metros de altura. Esse foi o local escolhido por essa turma que pratica o rapel há 17 anos. Antes da descida, a segurança é essencial. Para praticar o esporte, além de ter uma corda altamente resistente, é necessário o uso de alguns equipamentos. Mas antes disso, uma pequena instrução para saber o que pode ser feito lá em cima. Toda a nossa atividade, ela inicia com um brief, no qual vão ser colocados o que se deve, o que eu posso e o que eu não posso fazer. No término da atividade, nós temos o debrief, que seria a finalização da atividade em si, e nós vamos colocar os comentários finais. Os equipamentos são simples, uma cadeirinha com uma corda resistente, alguns adereços para prender a cadeirinha com a corda, luvas e capacete. Um esporte caro, praticá-lo não sai a menos de 300 reais, mas quem procura aventura é recompensado. Um esporte que é para todos os tipos de classes e idades, só para tirar o estresse mesmo do final de semana, trazendo a família junto. E foi isso mesmo que Renato fez. Trouxe o filho de 10 anos. E se você acha que ele desistiu, que nada. Olha aí. Eu vim pelo meu pai. O meu pai foi fazer o rapel uma vez, e eu acompanhei ele para olhar. Aí me perguntaram se eu ia descer, e eu tentei uma vez. A partir dessa, eu fui em todas. Pés firmes, e eu também entrei nessa. Hora de desafiar os limites da gravidade e superar a adrenalina do rapel urbano. O esporte, que é praticado no meio da natureza, por descidas em cachoeiras, montanhas, veio parar no meio da cidade. O grupo já existe desde 1998. De lá para cá, formamos a Ponto 11, que é a primeira parede de escalada artificial do Amazonas. E o grupo foi ganhando mais adeptos. É sentindo esse frio na barriga, que tem gente que faz do esporte um hobby. De quebra, ganha muita resistência corporal. Tem que ter um pouco de resistência, porque a gente faz trilha para chegar nas cachoeiras. A gente sobe, por exemplo, esse prédio aqui, a gente sobe 14 lances de escada. Então, exige um pouco de preparo físico. Uma excelente aventura, não é? 10 horas e 4 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco, às 11h05, no programa agora. Um ótimo dia para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri